Fala meu povo, aqui quem fala é o Redgon e eu estou aqui para fazer mais uma partida de Overwatch e eu juro que dessa vez eu vou tentar jogar com o Lúcio de novo, da vez passada eu comecei a jogar com o Lúcio, fiquei dois segundos com ele e mudei para o Reaper porque o time decidiu fazer a brincadeira de... Eita, o cara já está aqui atrás Eu nem sabia onde o cara estava Eu estava perdido Mostrando já a habilidade logo no começo da partida Não tem nem dois minutos de vídeo direito que é mostrando a habilidade que é uma beleza, né? É mentira! Oh, maravilha! Vai! Tem que mostrar que o suporte bom faz diferença na partida Vai! Opa! Essa é a minha batida Opa! Essa é a minha batida Cadê o Denison aí? Que está a cabeça abaixo É... Denison? Eita, meu Deus! Eita! Tá muita coisa acontecendo aqui Tá muita coisa acontecendo aqui Vou já soltar isso aqui então Opa! 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 Sai pra lá Mas com certeza Tô ajudando eles a manterem aqui Mas com certeza Tô ajudando eles a manterem aqui Opa! Fui salvar o coleguinha de ser morto Pulando na frente do cara Como eu sou um bom suporte, hein? Uhuuu! Suporte é bom Morte bom é aquele que dá vida Pra salvar o companheiro, rapaz Isso é que é suporte bom Os outros só fingem que são bons Os outros só fingem que são bons Não deu sangue pelo time Primeira rodada é nossa Vamos já começar a segunda partida Segunda rodada, né? A partida é só uma Tentar aqui fazer a sexta Não passando aí perto! Uhuuu! É, muita habilidade com o jogador só, meu Deus do céu! Mentira! Uhuuu! Vai! Vai! Vamos subindo aqui Vamos ganhar o B1 Isso aí que vai estar no papo Apenas vão conseguir uma boa Opa! No vila! Apenas vão conseguir uma boa Apenas vão conseguir uma boa Apenas vão conseguir uma boa Pra salvar oflor Inscrever você Faz ele É, vamos abrir Apenas vão conseguir uma boa Apenas vão conseguir uma boa Apenas vão conseguir um Plata uma boa Apenas vou poder gar os seus mortos Encontrar o seu Estadio 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 Bom pra quem eena Opa! é só vamos salvando aqui é aqui vem aqui e vem aqui ó filhão eu tenho que tentar dar reúne para todo mundo aqui né eu tô tentando relato em geral eu fico sempre na área onde eu consigo tentar alcançar mais pessoas e vem cá vem pra parte não vem pra perto aqui cara reaper vem pra perto eita eita rapaz eu estou estudado eu não sei por onde eu morri mas acontece né é evidente está por enquanto dominando e aí eu estou com meu ultimate pronto o pessoal não podemos perder esse ponto não a que droga que delícia agora que o gente vai soltar um bagulho aqui e eu fui meio burro porque eu podia ter né protegido todo mundo como você é burro com isso aí mas não sei porque eu não fiz isso acho que eu sei porque eu fiz isso porque eu sou muito burro a fazer o que né a vida a vida tem essas coisas né você acha que você sabe jogar quando na verdade você não sabe nada vai lá estou em chão de novo eu tenho uma defesa vem todo mundo pra cá ó vou avisar aqui como se você só tudo bem aí e a maqui tem de conta, o time é tão bom assim, né? Quando o time tá entrosado, quando o time tá com aquela habilidade toda, você não precisa usar o Ultimate, porque o time já faz esse trabalho ali, ó. Tá todo mundo no mesmo flow. Não precisa. Vamos ver a jogada da partida. Ela fez a limpa depois que usou o especial. Foi bem. Usou o especial pra dar o enfraquecimento no pessoal depois. Deu aquela limpada. Vamos ao time, né? Oh, aí sim. Viu? Suporte bão. Faz a diferença na equipe. Uhul! E como recompensa, você ganha aquela partida épica. Pra ficar bonito no seu histórico de jogos, né? Bom, esse vídeo foi meio curto, mas vai ficando por aqui mesmo. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de avaliar o vídeo. E até a próxima, pessoal. Tamo junto! Ah, e se inscreva no canal. Peça. Tchau! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL